Ó, tá aí, tá aí embaixo, puxa embaixo, puxa embaixo Puta que pariu mano, vagabundo já tá entregando já Aí, ô Gabriel, embaixo de você Ele vai tá com a C4, acho que foi você que ele tá com a C4, só não acertou O povo de classe é preparado Não dá se fácil, Ricardo Moleque, tá todo mundo morrendo muito rápido Tá funcionando lá? Peraí, já volto A gente não pode ficar morrendo rápido assim, não, a gente vai perder todos A gente não pode ficar morrendo rápido Proteja as bombas Pegue umas placas de cerâmica balística Repondo carregadores Comunicado, os inimigos acharam uma bomba Ressão 10 segundos Ressão 10 segundos Ó, Itamar, quase me dando um TK aqui Os inimigos localizaram uma bomba Preparada nação astil Protegendo a parede Protegendo a parede Tem gente aqui já Tem gente aqui Caralho, a gente tomou Aqui, caralho, aqui no bomba já Dicas! Certo! Cuidado! Tchau! 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 Tem que entrar por aqui Entrou onde, pinga? Minha câmera está aí, você morreu já Não, 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 não É, porra, o que esse Giovanni está fazendo indo em cima ainda? Tem mais um, tem mais um Tem mais um, não entra aí não É muito cabaço, né? Puta que pariu O cara está vindo Porra, o que esse cara está fazendo? Carrega, cara Porra, é muito ruim, né, cara Meu Deus do céu, essa é a minha última O cara deu todas as chances para ele matar Tudo bem O cara está vindo, né, cara Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai subir aqui em Gabriel Ah cara, porra Eles estão fora, eles estão ali naquela escada principal Tem um cara lá fora no rapel, idiota Aqui pra cá, é, idiota, idiota Pra cá mesmo, Gabriel Tu foi lá embaixo e morreu pro cara, Gabriel A câmera não vai até lá, cara E a direção dele é aqui Tá bom, tá bom, já foi, já fez merda já Porra, fico puto com isso Moleque, o Gabriel lá fora Morreu lá embaixo pro cara que tá lá fora Porra O cara tá aqui, dá o tiro também Ele tá miado pra caralho Deixa ele, eu dei tiro, tu deu tiro Cinco segundos restantes Nossa, mano, caramba, porra que que você foi lá fora, mano? Tu tava exposto lá no... O cara tava lá fora no rapel, o cara te matou, velho Lá na rua A câmera não marca ali, pô Eu pinguei É, já pega o defuso, mano, já pega o defuso já É mesmo, senão, porra, ele dá uma hora pra esses caras não Ele pega toda partida, o defuso Ah, então vamos fazer a nossa play, mano Que não vai dar, não Não vai dar Como é que faz plantir rápido sem plant? A gente pode fazer o ruxo rápido, porra Na outra, na primeira vez deu certo Ah, então vou com vocês Só que tem que fazer elevador agora Tem que mudar o local E qual, né, qual o... No elevador ali perto da escada Onde tem uma clara boa em cima Sei E a porta principal, vocês não vai... Você vai abrir a de lado, a porta principal Não é melhor cada um entrar por um coisa? Só tem dois alçapão ali Não, tem um do banco, mano É, mas do banco foi o que a gente fez a primeira vez Deu certo, mas já tá manjado Ó, já tá reforçando já Tá reforçando aí já É, porque a gente ruxou por ali Ó, eu vou deixar meu drone em cima aqui, ó Alguém tem que deixar o drone embaixo desse elevador aqui Tá reforçando já, mano O drone localizou uma bomba Dez segundos pra inserção Caralho, cara Caralho, cara Nossa, que cara cabra É, porque se ele virasse, ele ia quebrar meu drone Ó, já vi que eles vão ficar concentrados ali no alçapão O teu drone tá embaixo, Hamilton? Ah, tá em cima, no alçapão É pra cá, ó Tem gente em cima Cara, tá tudo marcado aqui, mano No elevador? Não, na mirada aqui, buraco de minhoca Vamos ao elevador, porra Abriu o elevador Cadê o Gabriel? Gabriel Tô te esperando, tô aqui, elevador, porra Tu tá por dentro já, tu já entrou? Já entrou Ele tá chamando a atenção dos caras aqui, se vocês não... Tá, tem um cofre e tem um cofre, tem um cofre Eu levei um, morri pro outro Dá pra entrar o sapão, Gabriel Os caras não tão aí, não Só tão cofre Vou olhar pra tu Tem um cara aqui, ó Na mira, Hamilton, aqui, ó Bem aqui no ping-1 Tem o quê? Tem quatro aí? Eu tava ali na tela do Hamilton, porra Ele tá aqui, Hamilton, escondido aqui, ó Lá na mira tem dois Taca uma granada Já era Ah, porra, que azar Tinha dois ali, se tacasse uma granada, ele trela os dois Não tem granada, Caio Tiraram a granada do Buck? Porra, mil e anos já, mano Não, eles te botam? Deram a granada pros LED, mano Pros LED pra... Mano, como é que um cara pega o Montagne sem defuso, mano? Não entendo isso não, na boa Eles não deixam a gente usar a porra do defuso Não plantam Não consigo, não consigo entender Mano, o videogame de vocês é mais rápido, mano Você tem um PS5, você não consegue pegar o defuso primeiro? Mano, eu nem tentei Mano, demora pra caralho pra rendemizar o jogo Do Caio já entra direto, mano Eu não consigo... Não, eu vou passar a pegar ele Não, porque eu nem tentei Vou tentar Vou começar a pegar o defuso mesmo Depois a gente troca Mano, não esquece o alçapão Mano, reforça embaixo Depois o cara entrar, os sapães vão entrar do mesmo jeito, mano Então, dois embaixo e um em cima Vou botar uma mira aqui, ó E a outra eu vou botar aqui O cara vai vir um buraco de minhota, hein É, eles farrucham por ali, eu vou botar um... Recarregando 5 em conta Inimigos ainda tem que localizar uma bomba Boa Boa Levo um Recarregando Parede reforçada Amigo, eu tô reforçando Me cobre aí rápido em conta Me cobre enquanto tu tá fechando bomb Vai lá, vai lá É uma fapão livre aqui, hein Pronto Boa, tá Boa Gabriel Boa Boa, fecharam aqui Não, já tá vindo costas Escada costas Escada costas Escada costas, mano Ah, é Já vim ali Tá na escada, tá na escada Tá na escada, tá na escada Ah, era O cara pegou ele pelas costas Ah, mano Ainda resta um agente inimigo Viu Mano, tá lá no outro Tá na escada Depois de sair, depois de sair, depois de sair Eu acho Ali Não Vai plantar Vamos lá Pegamos A desgraça no ataque agora Acho que a gente não ganhou um... É que eu não tô fazendo nada Eu não tô fazendo um total de nada Nada, nada Só pra sobreviver Ainda consegui fechar o... Ainda consegui fechar o... Eu vou pegar o desfude, cara Vamos... Buraco de minhoca Tentar plantar Eu que peguei Solta pra mim, Milton Eu vou tentar plantar essa porra Não, não, esquece Deixa aqui, deixa aqui Não, aí não, mano Deixa na hora de dronar Eu solto, aí você pega, mano Vai soltar Vai pegar, mano Eu vou tentar plantar essa desgraça aí Vai ser lá embaixo mesmo Mano, e se eu não lançar a Maru lá dentro? Esse cara não vai estar esperando Esse cara não vai estar esperando a Maru Será que vai? Tenta, mano A gente não terá nada a perder, não É? Já tô... Já tô morrendo mesmo Só... Só cuidado que vai ter frouxe na janela Acho que não, hein, mano Vou tentar deixar meu drone esquematizado aqui Mano, eu já morri todas as partidas Caí da partida Já voltei, já reconectei Se eu morrer mais uma vai ser só... Novidade Vou soltar, Gabriel Vai lá no... Lá no cuidado que eu vou soltar Soltei Boa Fique alerta, seu drone localizou... Olha lá Sabia Tem caí de... É em cima É em cima, é em cima A Hulk Ele tirou o negocinho, mano Tinha outro lá Ele tirou, botou aquele bagulho lá Pra não visualizar É, já tá mudando... Tem que deixar o drone esquematizado aí pra mim, Gabriel Pra não poder... Deixar em próximo Nessa janela aí, ó Nessa janela aí mesmo Nessa janela aí, ó Deixa assim, deixa assim Eita, p... Vigiu, vigiu Vá até lá e desative-a E aí, moleque, é agora? Entra não é? Não! Deixa a gente dronar primeiro Ah, foda-se Vai, Amito Eu vou fazer o rapelar junto contigo Atenta que é bom Calma Calma Fui vista Que? Ah, ele pulou, mano Junto comigo, mano Ele pulou junto comigo, mano Ele pulou junto comigo, mano Caraca, que louco Tem gente no bomb Full bomb Olha lá É a corne, é a corne Tá aí, ó Do lado daí só paradinha de coisa aí, ó Meu avô, só vou dar a volta Vou ter um drone aqui, melhorzinho Só que esse cara vai ficar... Tudo marcado, mano Tudo quanto é que é lugar Meu boneco tá fudidaço Cuidado tem vigil, cara Cuidado tem vigil, cara Caralho, o cara vai ficar parado ali, mano Olhando a escada abaixo Onde? 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 Passa cá, ó Direita, mano Full bomb Lá atrás Lá embaixo Olha lá Boa Boa Tem outro Full esquerda Esquerda Isso, olha aí Boa Lá atrás Lá atrás É, estão 15 segundos Tá aí, cara Ele tá aí, ó Não, na frente Ele tá aí Segundo os restantes Porra Ganhou Salvo agora, cara Moleque, o Caio ficou com 5 de HP, mano 5, 10, 12 HP, sei lá Puta que pariu Posso, Paulo? Ah? Não, o que? Era a última coisa a se fazer, mano Caralho, salvou Porra, depois dessa eu até dormi feliz Não, o que?